Em seus 60 anos de história, o Santa Mônica Clube de Campo é uma das infraestruturas clubísticas mais completas do país. Todas as suas atividades estão concentradas numa única sede e seus 27 mil associados desfrutam de mais de 72 alqueires de área verde. O clube é um dos mais representativos do estado do Paraná, seja na esfera esportiva, cultural, social ou de lazer. Considerado um dos principais espaços para a prática de esportes, sedia importantes competições estaduais, nacionais e internacionais. Possui um dos mais modernos complexos aquáticos do Brasil, um belíssimo campo de golfe padrão oficial, estandes de tiro, campos de futebol, ginásios poliesportivos, academia e um embarque tenístico com 23 quadras. Com a parceria do Comitê Brasileiro de Clubes, o Santa Mônica também se tornou formador de atletas nas modalidades olímpicas de badminton, ginástica rítmica, judô, natação, voleibol, tiro e tênis. Suas equipes estão em pleno desenvolvimento e seus atletas a cada dia vêm melhorando suas performances, conquistando excelentes resultados, inclusive integrando as seleções Brasil afora. Um de seus grandes diferenciais são suas paisagens incríveis. Sua ampla área verde permite aos associados o contato direto e harmônico com a fauna e flora, por meio de bosques, lagos e trilhas. Destaque para o projeto Vida Rural, um espaço privilegiado dentro do clube, onde os moniquenses plantam, cultivam e colhem alimentos em hortas orgânicas. O maior clube do sul do Brasil oferece a seus associados uma programação intensa e diferenciada durante as quatro estações para todas as idades. Suas festas temáticas, almoços e jantares dançantes, comemorações, são um verdadeiro sucesso. Conta também com importantes grupos que completam suas atividades, como a Ala Jovem, o Centro de Tradições Gaúchas Querência Santa Mônica, o Departamento de Ação Social e Grupo Escoteiro Santa Mônica. E é por isso, e por ter importantes pilares consolidados, gestores, associados, colaboradores e verdadeiras alianças com instituições parceiras, patrocinadores e governo, que o Santa Mônica chega aos seus 60 anos com tanta força, integridade e inesquecíveis memórias. É um clube jovem que continua se desenvolvendo e na busca constante para oferecer o que há de melhor em infraestrutura e serviços, e principalmente de deixar aos moniquenses e a todos que têm a oportunidade de usufruir de suas dependências o sentimento de faz bem estar aqui.